... que revolucionaram a educação de São Paulo e que, após 23 anos, derrubaram o projeto atual que me derrubaram o secretário de Educação e não derrubaram a renova a educação passar. Eu sou a Camila, terceira mulher a presidir a presidir a mulher brasileira dos estudantes secundaristas e a minha mensagem que eu tenho a trazer aqui é a seguinte, se os secundaristas conseguiam derrotar o PSDB em São Paulo, nós conseguimos derrubar o Cunha e redobar a política política desse país com muita força e muita força. Hoje em Manaus, Filho do Santo, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e, se não me engano, até Santa Catarina estão ocupando escolas e é pra isso que nós estamos na luta, pra barrar a organização, o fechamento, o retrocesso da educação. E, por último, fora Cunha e leve seu golpismo junto. Valeu!